Agora eu sou metagame, eu tenho um microfone, eu posso subir, descer e vim... Tio, sério, essa sua carinha redondinha com esse capuz vermelho... Com o capuz, né? Os caras vão sonhar com você, velho. Eu sei, é por isso que eu não tirei o capuz. Chapeuzinho vermelho, né? Então, sejam muito bem-vindos ao canal mais épico do YouTube. Meu nome é Arthur, vocês já sabem, o nosso podcast de dois de toda terça-feira. Quase toda terça-feira, né? Quase. De vez em quando a gente não consegue, mas a gente tenta compensar. Exato. Tanto que a gente colocou uns outros podcasts aí, eu xingando o tio da Trunade, ele me xingando de volta. E o legal é que, assim, como a gente acabou não conseguindo analisar semana passada o metagame, hoje a gente vai conseguir falar mais coisas. Então, se preparem aí, mais uma horinha de podcast com nós. É hora do almoço, hora da janta, não sei que horas que você tá assistindo isso. Talvez os dois até, né? Mas a gente gosta que vocês assistem, isso aí. Não interessa quando. Exato. E nós temos uma mudança bem grande na tier list, porque essa semana entra em vigência a nova banlist, né? A banlist aí que baniu o Trunade. E mais importante, né? É que essa já é a segunda semana que o Duel Links Meta tá considerando ban da Trunade. Porque pra quem não sabe, já na semana, assim que a lista foi anunciada, os torneios lá de fora passaram a usar a lista, né? Então, todos os torneios da Duel Links Meta já tinham a Trunade banida. Então, algumas das mudanças aqui, elas vieram, na verdade, da semana passada. Sim, e é bom, né? Porque às vezes na primeira semana acontecem umas coisas que não continuam, porque é muito teste. E eu acho que 15 dias é um tempo bacana pra gente já entender como que o meta vai fluir, né? É um tempo consolidado, porque a gente, essas duas semanas aconteceu muita coisa, né? A gente teve a lista sem a Trunade e a gente teve a coleção nova. Então, a gente conseguiu, tipo, por mais que a gente não conseguiu falar na semana passada, a gente conseguiu pegar agora uma lista um pouco mais madura, sólida e, tipo, com muito mais mudanças, né? Tipo, talvez a gente consiga falar realmente uma hora inteira hoje. Sim, sim, eu também acho que a gente vai conseguir, porque a coleção em si, ela é ruim, né? A gente pode concluir, desculpa se você investiu aí, desculpa estragar o seu sonho, mas ela é ruim. Porém... A tua sorte, a tua sorte é que tem um card que tá mudando o meta. Dois, na verdade. Sim. É, um tem um highlight, mas dois cards que estão mudando o meta pela mesma razão. Pela mesma razão. E é o porquê de ter colocado o Onomatopeia no Tier 1. Então, já que a gente já tá falando aí dessa nova box, já vamos direto aí pra lista do Onomatopeia. O Onomat. O Onomat, assim, não muda quase nada na questão do main deck, né? O main deck. O main deck tirou... Nem o side. É. Não muda nada. Cara, o side e o main é a mesma coisa. É, apesar que é mentira, né? O side tem uma pequena diferença ali, porque o extra mudou. Sim. E a diferença tá ali, né? Você pode até dar o highlight ali no Insector, que é a razão do... Da mudança, né? Porque o Digital Bug, muita gente já conhece. Ele dá coleção aqui, Infinity Ray. A Infinity Ray é uma coleção de 2020. Dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Pra quem ainda não conhece quem é o Rino Cebos, né? Pra quem ainda não conhece o Rino Cebos, ele é um bicho que consegue destruir um monstro do oponente no campo sem dar alvo. Porque ele olha o bicho com mais defesa. É com mais defesa, né? É, mais defesa. E se tiver empate, você destrói todos. Isso. Então, tipo, ele lida muito fácil com bichos na mesa, né? Tio, uma pergunta. E não só isso, como ele tem status. Uma pergunta. A gente sempre usa exemplo. Se tiver dois blue eyes no campo e você ativar o efeito dele, o que que acontece? Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer. Sabe? No turno do cara. Então, tipo, por exemplo, ele consegue lidar com bichos que antes era um problema muito grande pro Gagagá. Como, por exemplo, a fusão do Lunalight. O Gagagá não tirava, porque o Gagagá tira bicho na porrada. Ele faz ali, hoje em dia, o Excalibur e atropela o que tiver na frente. Ou, às vezes, a fusão passava de 4 mil. Muito fácil até, né? Então, você não tinha alt. E, cara, o acesso a esse Rino Bug, o Rino Bug, não, né? Rhinoceros, é por causa do Insector que tá do lado, hein? Mostra o Insectorzinho. E aí a gente entra porque da nova coleção, né? Se você leu aqui, ele fala o seguinte. Ele precisa de dois ou mais monstros level 7 de luz. Seto Light. Light. Você fala, nossa, Inseto Light, como que eu faço isso? Mas ele fala aqui, ó. Você pode colocar em cima dele, você pode fazer um Rank Up dele num Rank 5 ou 6 Inseto. E foi exatamente o que veio nessa nova box, que é o ExaBeatle. Agora você pode mandar, tio. E não é só o ExaBeatle, né? O ExaBeatle, ele é a opção do Gagagá porque ele é o Rank 6. E o Gagagá sempre teve acesso fácil ao Rank 6. Mas a gente tem também o ExaStag, que é um Rank 5. Então, tipo, todos os decks que faziam facilmente Rank 6 e Rank 5, agora conseguem ter acesso ao Digital Bug ali. Exato. Então, tipo, é um ótimo card pra você lidar com a mesa. E, assim, você lida com a mesa dele tanto ofensivamente quanto defensivamente. Porque turno 1, você consegue tentar parar uma jogada do cara. Turno 2, você consegue lidar com o que o cara já tem na mesa. E, por exemplo, isso é uma coisa que antes você tinha que usar dois cards. Você tinha o M7 pra lidar com a mesa do oponente e o Bouncer pra lidar com o que ele vai jogar. Então, tipo, você tinha que escolher qual dos dois ia fazer. Se você fizesse no decorrer do jogo ali numa ordem errada, ou precisar numa ordem errada, você não ia conseguir. Tipo, putz, eu preciso fazer um Bouncer aqui pra lidar com a arpia do cara, não sei. E aí, depois você ia precisar dele e não ia conseguir. Ou então, o contrário, você teve que dar um M7 antes da hora. E agora com o Rhinocelos você não tem mais esse problema. Você tem um Bicho único pra você começar o seu turno 1. E a ideia é que esse deck consiga abrir de Rank 6 em um Rank 4. Esse Rank 6 vai ser o Rhinocelos. E esse Rank 4 provavelmente vai ser uma barata. E isso, tipo, esse como destrói o Risonator. O Risonator não tem uma forma boa pra lidar com essas caras. Tipo, por exemplo, um Book sozinho não lida. Você precisa ter mais de uma carta, né? E isso é legal, né? É por isso que torna tão forte. E o legal é que, assim, o Book tava se tornando muito forte porque o turno 1 era só com o Rote. Com a barata, era um bicho. Era um bicho, né? Quando você coloca dois bichos que podem interagir no turno do cara, aí as coisas ficam preocupantes. Por isso que o Rote, ele é um bicho chato de lidar nesse momento porque a gente tava vivendo um meta que tinha muito sincro. E ele para todos os sincro. Ele para o sincro de Arpia, ele para o sincro de Risonator. Então ele é um excelente card e ele não é once per turn. Ou seja, ele consegue parar dois sincro ao longo do turno. E aí você tomava um Book nisso e falava, nossa, tomei e não vai acontecer mais nada aqui. E esse ponto do Book é muito bom também por quê? Porque os monstros que a gente costumava fazer de turno 1, eles não costumavam ter uma defesa muito alta. Então ele não passa. Então, por exemplo, passa ali só para a gente checar a defesa do Bouncer. Defesa do Bouncer aqui. Bouncer tem dois mil de defesa. Dois mil. Cara, dois mil, qualquer rank 4 passa. A fusão do... Outro ponto também, a gente tem um Cyber Dragon que voltou desde que saiu a lista, né? E, mano, todas as fusões do Cyber Dragon matam o Bouncer. Você dá o Book of Moon, seta o Bouncer, faz o teu combo, a fusão vai passar por cima do Bouncer. E aí você vai tomar mais dois ataques, que é o que você vai morrer. Agora o Digital Bug tem dois e duzentos. Isso é relevante. E esses duzentos acabam quebrando um pouco as pernas. Porque ele impede com que você tome alguns ATKs, mesmo tomando um Book of Moon. E é bizarro, né? Tipo, porra, duzentos de defesa faz essa diferença? Acaba fazendo. E é o que é bem interessante também de ver aqui, né? Que a gente tem o Tri-Fortaleza, né? E o Tri-Fortaleza é exatamente por ser um rank 6, um level 6, que você pode descer no turno do cara. Ele é inafetado pelos efeitos de cards. Então ele e mais algum bicho aqui dos Gagagás consegue chegar no Exa Beetle. E aí depois a gente entra no Digital Bug. Então assim, do mesmo jeito que o Thunder às vezes parece, parece só, tá, gente? Levianir Turbo? Só parece, né? Só às vezes. Só às vezes. O Anomatopeia, por causa do Digital Bug, tá virando um Digital Bug Turbo também agora. O que a gente sempre falava, né? Tipo, o que faltava pro Anomatopeia explodir é um extra deck melhor. Exato. E o que aconteceu com essa coleção foi isso. Porque foi dar o acesso pra esse Digital Bug. Exato. É muito bom, né? Mas ele não era acessível, cara. Se você não jogasse Digital Bug, provavelmente você não fazia. E agora você tá fazendo. Então isso é muito legal. É uma mudança muito grande. E tipo, cara, foi uma mudança, uma carta rara. Quem esperava? De uma coleção que tinha gimmick puppet, que tinha a topeira, que você tinha um monte de coisa ali. O próprio Exector, a Libélula, a carta que é o destaque é uma rara do extra deck ali. Um rank 5 e um rank 6, sabe? E tipo, a carta que você usa é outra carta rara. Isso é legal. A gente não tá sendo... A gente tá tendo opções mais acessíveis. E eu gosto disso também. Sim. Porque você tem que realmente... Porque quando a opção não é acessível, você torce pro cara não ter. Você fala, caramba, eu espero que o cara não tenha o book. Aí se o cara não tem, você fala, tô safe. Agora, quando a opção é acessível, você fala, putz, eu tenho que jogar em volta. Porque se ele tiver, eu vou tomar. E é legal quando você pensa assim. Pro jogo é mais legal, né? Se você parava pra pensar, se você parava pra pensar, o fato da Trunet ter saído, você usar duas sisters é também, de certa forma, irrelevante, né? Porque, por mais que, ah, tinha pessoas que acabavam deixando de jogar com a sister, blá blá, mas, cara, assistam um ótimo card, né? E o Book of Moon aí, eu, por exemplo, eu não tenho três Book of Moon. E uma forma bem legal de você substituir isso aqui é a lança proibida. Eu gosto bastante da lança. Por que que eu tô falando da lança? Porque com os decks de combo subindo numa tier list, num outro contraponto, nós teremos decks com traps que vão ser o contraponto do deck de combo, né? Exato. Daqui a pouco vocês vão ver o Shiranui aí, que voltou a entrar na tier list. Então, a lança, nesse momento, vai ser muito bom contra um Shiranui da vida aí. A gente tá com vários decks coração quentinho, tanto pra mim quanto pro Arthur, mano. É, isso é verdade. Eu falei pro tio, eu falei, eu vou jogar de novo na pata pé agora. O legal é isso. Antigamente, se eu olhava a tier list, você ficava, pô, né? Não tem um deck pros dois, né? Pô, só o Thunder Dragon do Arthur, que chato, né? Agora não, agora tá todo mundo com opção de deck aí pra falar que é bom, pô. Por exemplo, se vocês quiserem, a gente faz um duelo entre eu e o tio, o deck de combo versus o deck de... Trap. E aí eu vou dar um pau no Arthur e senão aí vocês vão ouvir que eu sou bom. Venha, venha, porque o meu Thunder, você vai tomar um Dedecro no Spectrum, que você vai chorar, tio. Você vai chorar! É, por isso que eu uso três. Bom, seguindo aqui a tier list, nós temos o Resonator, que já tá consolidado aí. Faz o quê? Um mês já que o Resonator tá consolidado? Ele lançou, na verdade, né? Ele lançou e foi a surpresa da coleção. E tudo que aconteceu depois foi se consolidar, né? Tipo, o deck é aquilo que a gente sempre falou. O deck comba sem dar normal summon, então ele te dá um leque de opções, assim, de tech cards pra você usar, absurda. O deck tem um volume de jogo muito grande, então, às vezes, você tem que ter mais de uma interação pra realmente conseguir lidar com o campo. Ele tem um negócio que, puta, quando você olha no seco, assim, sabe? Só no papel, você fala horrível. Você fala, nossa, Red Resonator te dá vida. Ah, mas, pô, eu vou ficar com seis mil de vida. Pra quê que eu quero isso? E aí, justamente por causa disso, você deixa de tomar vários OTKs, e aí você tem voltas e joga em cima do cara e, tipo, é bizarro. É muito engraçado. E sabe o que é interessante, Tiogo? É, vários detalhezinhos, assim, que faz com que o deck se torne realmente bom. A gente tem muitos monstros levels 4 que têm ótimos efeitos, né? A gente tem o Doom Calibur aqui, que é um negate. É um extra negate que você coloca, uma interação extra que você coloca no seu campo. A gente, por exemplo, nessa versão aqui, a gente tem o Stratos, que além de buscar o Plasma, ele é um bom Normal Summon, cara. Ele é um level 4 que você consegue... Que comba com o deck, você precisa dos level 4 pra combar, né? Exato. E, por exemplo, é que isso não vai acabar não acontecendo por causa da skill, mas se você eventualmente quisesse fazer um rank 4, você também poderia. Não vai deixar, a skill não vai deixar, porque você tem que ter o extra deck lá dos dragões. Dos dragões. Mas seria mais uma opção que o deck teria, né? Sim, e o Stratos, ele acabou se firmando um pouco mais. Primeiro porque o Plasma é muito forte no formato, ele lida com muita coisa. Ele lida com quase tudo. Só o Tri-Fortaleza. O Tri-Fortaleza é o melhor card do jogo, né? É o melhor card do jogo. Depois do bug que os caras descobriram, então... Nossa, o Tri-Fortaleza é de longe... Ele é o tier zero do formato, né? Os decks. Só pra você que tá em Narnia e você não viu, teve a final de um torneio... Do próprio Dual Link's Meta. Do próprio Dual Link's Meta, né? Que o cara tinha um Plasma e depois que o Plasma estava no campo, o cara deu o Fortaleza. Ou foi ao contrário, eu não lembro exatamente. Isso, Plasma no campo, o Tri-Fortaleza entrou e entrou. E aí o Plasma foi roubá-lo. E não conseguiu porque o Tri-Fortaleza entra em Muni. Até aí, show. Certinho. É o que tá na regra. Exato. Aí o do Nadral... Ah, eu vou tentar perder defesa aqui, Plasma. Posso? Aí o Plasma fala, não, Tri-Fortaleza, você não vai perder. Aí o Tri-Fortaleza foi negado e ninguém entendeu nada. Eu falo, mano, como assim? Por que que eu não posso roubar, mas ele não perde a defesa? Aí, tipo, caralho, como assim? Deu ruim. Konami, me ajuda? Tá errado. Bugou o rolê. Bugou o rolê. Até agora a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E se é isso mesmo. Pode ser. O certo é até perder a defesa. O certo é assim, ele não pode ser roubado. Show. E ele perde defesa. Esse, na teoria, é o certo. Ele não pode ser roubado. Ele não pode ser roubado. Exato. E já tá bom, hein? Plasma no campo não pode ser roubado. Já tá bacana. Nunca mais tira-se, né? Se for do jeito que tá, nunca mais você tira o bicho, né? Mas brincadeiras à parte, o ponto do Plasma é esse. É que ele lida com muita coisa, né? Ele desliga muito os bichos de uma vez. É aquilo que eu falei. Eu espero que o jogo evolua para formatos em que nós tenhamos volume de jogo suficiente para que o cara que se segure em traps e não consiga jogar, né? E o Plasma vira uma resposta boa nesses momentos. Por quê? Porque para o cara ter um volume de jogo alto, ele tem que usar muitos monstros. E se ele usa muitos monstros, ele vai passar com uma mesa maior. Então, automaticamente o Plasma lida com todos, né? Ele lida mais fácil. E o Stratos também, ele é super situacional, mas, cara, você pode ter um Stratos na mesa e invocar o segundo. E aí você dá um Typhoon. Sabe? Acontecer? Acho muito difícil. Mas, pô, se acontecer e você ganhar um jogo por causa disso, quem sou eu para falar que não funciona? E sabe o que é triste, tio? Eu gostaria de ter esse deck. Ele não tem nenhuma carta rara. Não, ele é todo foio. Ele é todo foio. E é bonito. Cara, na moral, o deck, vocês podem falar, é, peito ruim, blá, 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 blá. Mas, ô, na moral, você olha o deckzinho e você vê, ultra, 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 SR. SR, super, ultra, ultra, super, super. É legal que até, tipo, você vê, até as versões mais budgets é foio, né? Porque, ah, não tem o Typhoon, usa Cosmos. Cosmos que é ultra, tá legal. Pô, não tem o book, usa a lança. Usa o Cálice Proibido. Aí, pô, é super e ultra também. Você fala, caramba, o deck tem sinergia. Exato. Mas é que as variedades caem quando você vê as tech cards, né? Porque, assim, o mais popular é o Stratos. Mas, né, algumas coisas que até tem no próprio side deck do deck, tem builds que usam de main. Seja porque o cara não tem outro card, ou porque ele realmente prefere. Então, a gente tem o Goblin da Ganância, que lida com qualquer coisa que descarta. Você tem o Anjo 07, que ele é como se fosse um plasma também. Ele desliga os monstros do oponente. Você tem o Jinzo, porque começou a ficar popular agora, porque justamente por conta das traps, né? E um deck que não dá normal sumo, o Jinzo vem rasgando. E o Jinzo não é também... O Jinzo e o Anjo 07 não são as únicas opções, né? Uma outra opção que também aparece bastante, mas não tá aqui nessa lista, é o Kaios. O Monarca das Trevas. Porque ele tem um efeito que ele entra banindo uma carta. E, tipo, banir cartas é muito forte. Você pode banir um monstro que é muito difícil de lidar. E você pode banir uma arma, uma spell trap do oponente. Pra você forçar alguma coisa no meio da sua jogada. Ele é um level 6, então você pode usar ele pra fazer uma escada de sincro. Porque como ele é um level 6 Dark, você pode fazer qualquer um dos sincro 8 do deck. Então você pode, no meio do seu combo, dar o Kaios, tirar uma coisa antes de você fazer seu Dark Angel ou seu Doom Dragon, pra depois continuar a escada, entendeu? Então ele também tem sinergias. As pessoas ainda preferem o Stratos, porque ele é um pouco menos... Ele é um pouco mais consistente, porque o Stratos é um normal sumo. É, normal sumo, é buscável e... É, é que ele não é buscável no deck, né? Mas ele é um normal sumo, que você consegue dar sem um setup. Diferente, por exemplo, do Obelisco, que também é muito popular. Do Kaios ou do Jinzo, do Anjo 07, né? E isso pesa um pouco mais pro Stratos. E isso também é o que acaba pesando pro Doom Calibur e pro Goblin da Ganância. Que eles têm... Tanto o Doom Calibur quanto o Goblin da Ganância, eles têm a diferença que você ainda busca com a skill. A gente já falou isso antes, mas isso é muito importante de ressaltar. Isso é muito bizarro. Você buscar uma Tech Card é muito legal, porque você... Cara, você busca quando você precisa. E a skill trabalha de duas formas, né? Ela busca a Tech Card que você precisa, quando você tem essas opções. Mas ela também pode trocar a Tech Card que não tá fazendo nada e buscar o combo piece que falta, né? O pedaço do combo ali. Pô, eu abri com o Doom Calibur, mas eu não tenho... Eu já tô com o Stratos, eu vou dar normal sumo do Stratos. Não vou precisar desse Doom Calibur. Aí você revela o Risonator, dá skill, troca o Doom Calibur por um outro Risonator. Aí pimba, pronto. Eu posso ter começado com Red Risonator, que não fazia o meu combo. Agora eu tô buscando Crimson e eu tenho o combo full. E é doido porque é uma versão de... Assim, vamos falar agora sobre valores, né? Não é um deck caro. Tirando o book, esquece o book, esquece o book, esquece o book. Não é um deck caro, é um deck muito bom. É um deck que se você parar pra pensar, muitas vezes o pessoal pode falar Ah, mas e se mexer na skill? Cara, se mexer na skill, o deck vai continuar bom. Obviamente que ele perde a força dele. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Onomat. O Onomat era incrível quando ele trocava 2x2. Hoje ele ainda é bom. É que tudo... Tudo depende de como que vai ser a mudança na skill que vem. Trocar 2x2... Hoje a gente para e pensa. É muito babaca, né? É muito babaca, velho. Mas vamos lá. Aqui a gente, seguindo aqui a nossa tier list, vamos para o tier 2, que é o deck de coração quentinho meu aqui, né? Meu coração quentinho. Essa versão é uma versão que a gente já mostrou aqui no canal. É uma versão que... É uma versão mais... A gente pode chamar de stall, mas é uma versão que grinda. É uma versão que você demora pra jogar, mas quando você explode... O problema dessa versão é que você tem tantos... Você coloca tantos bichos no campo, porque isso entra no campo, isso entra no campo, isso entra no campo, né? E assim, às vezes falta espaço. E aí você pode se matar ali pela falta de espaço, né? Então uma dica aí pra você... Tem que tomar um cuidado, né? Na hora de invocar. Exato. Porque principalmente o que acaba ferrando a conta é o momento que você invoca o trifortaleza, quando você tem as outras hand traps, né? Porque a maioria depende de um ataque do oponente. Então esses você não tem tanto problema, hein? Porque você não vai ter opção, tipo, ou vou doar agora ou não dou mais, né? Agora o fortaleza não, o fortaleza ele entra a qualquer momento. E o momento que você invoca acaba influenciando, porque... Tipo, ah, invoquei muito cedo, o cara não vai atacar, eu vou ficar com o artefato preso. Ou vou ficar com o boxeador preso. Sim. Ah, puta, errei o timing da invocação, o cara me mata. Ah, é... Putz, eu esqueci que no primeiro turno eu podia invocar. Falta um bicho pra você combar, sabe? E o negócio que é importante ressaltar também é que a Fiend Farrell, que é a skill aqui, ela depende que um monstro seu seja destruído por batalha e aí você joga no cemitério Chaos Betrayer. E aí isso que é interessante, por exemplo, eu gosto de invocar o trifortaleza na end phase. Só que se eu invoco na end phase, eu perco o cara destruindo o meu monstro, né? E aí eu não consigo ativar a skill, então eu tenho que estar sempre ligado em algumas coisas, que é algumas misplays que a gente pode acabar cometendo, porque a skill é uma skill diferente aí do que o pessoal tá acostumado a usar. Porque todo mundo tá muito condicionado a jogar com a Destiny Dental. Consequentemente, a Looted by Darkness, que é a outra opção de skill pra esse deck, né? Sim. É, eu assim, eu não acho que a Fiend Farrell é muito melhor, né? Que é essa daí que aparece. Eu acho que as duas estão muito próximas. E a ideia é que você que tem um Thunder Dragon tenha... Esse é o ponto alto, é que você use a Yubel, sempre. Ah, mas eu tenho a Fiend Farrell no Bakura. Cara, se você tem a Fiend Farrell no Bakura, o cara vai saber que você está de Fiend Farrell. Ah, eu tenho a Looted by Darkness no Primo. O cara vai saber que você está de Looted by Darkness. Agora, se você está de Yubel, o cara não vai saber qual das duas. E o pulo é justamente essa. Porque, por exemplo, se você dá o artefato na declaração de ataque, o cara não sabe se ele deveria destruir porque você está de Looted by Darkness. E aí, se o bicho passa, você tem um combo a mais. Ou se ele tem que deixar passar porque você está com a Fiend Farrell. E se você destruir, ele vai mandar o demônio, né? O Chaos Betrayer. Então, você tem que ter essas duas opções, assim, de... Cara, se eu está com a Yubel, o meu oponente vai ter que pensar mais ainda. E isso abre espaço para ele cometer uma Misplay. Porque ele vai ter que tomar uma decisão. Ah, eu vou destruir ou não o artefato? Não vou destruir. Opa, eu não estou de Fiend Farrell. Estourei. Sobrou um bicho level 5 no campo. Ah, eu vou destruir. Entregou minha skill, sabe? E quem vai saber o que é certo ou não é você e não ele. Muito difícil, cara, num game 1 ou numa ranqueada, ele ter essa certeza de... Ah, não. Eu posso destruir porque ele não está com a skill de Mila. Cara, você não tem essa certeza. Não dá. Então, é muito importante... Isso é um fator muito decisivo de por que essa skill é tão boa. Porque as duas skills são completamente diferentes, como você joga em volta. E é o mesmo personagem. Então, você tem que ter esse preparo. Você tem que ter essa noção do que está acontecendo. Outra coisa que tem que tomar cuidado, gente, é quando vocês usam com o Better Man Solar. Porque o Better Man, ele... Quando você dá special, ele dá um token, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque esse token, muitas vezes, pode te atrapalhar também, novamente, pelo espaço. E aí, uma das formas de você segurar e contornar isso é o Trichula. O Trichula de Dragon of Ice. Que você bane três monstros com nomes diferentes. Então, muitas vezes, o monstro que você deu special... Por exemplo, se você dá special de um Dark, por exemplo, junto com o Better Man e o token, você consegue fazer o Trichula. E aí, como você bane, você ainda atriga o efeito do Dark, se você não fez o efeito do Dark ainda nesse turno. Ah, também. Então, assim, isso é bem legal. É uma jogada bacana. Você coloca um bicho lá de 2 e 7 no campo. Infelizmente, a gente ainda não consegue usar o real poder do Trichula. É, o efeito secreto, né? O efeito secreto. Mas, se o dia que puder usar, isso aqui vai ser assustador. Isso aqui é assustador. E duas coisas que trouxeram na nova coleção, que deram um boost ainda nessa versão. Essa não é uma versão que eu gosto mais. É uma versão que eu acho interessante. Mas a versão que eu mais gosto é com a Lord of Darkness. E é uma versão menor, com 22 cartas. É uma versão que eu pego o Rei dos Jogos desde 1950. Que foi aquele combinho que a gente falou, né? No Onomat com o Digital Bug e o Exa Beetle. E, principalmente, também, por causa do Zumbstein. Porque o Zumbstein, uma coisa que era muito chata. É que, quando você batia e o cara tinha boxeador. É, meu, você bate, você ativa a skill do cara. É um saco isso. E, pelo Zumbstein bater 4 e 500, o cara tem que ter um Kuribu. E é isso. O cara vai ter que ter um Kuribu bom lá. Senão, não vai rolar. E, bem ou mal, você tomou um Kuribu. Kuribu, não. Mas, você tomou alguma interação que impediu ele de atacar. E ele puder ainda ficar em modo de defesa. Você tem uma negação. Que, mano, ter uma negação no campo é sempre bom. Calma, 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 calma. Se ele for a defesa, você não tem a negação. Isso que eu acabei de falar. Não, acabei de falar. Se a interação não deixá-lo em defesa, você ainda tem uma negação. Se a interação... É, por isso que eu ia falar Kuribu. Eu percebi que eu ia falar besteira. Eu falei, não. Se a interação não deixar. Por exemplo, se ele tomar um Arcana. Ele ainda consegue até ter a negação dele. E também é uma opção pra esse deck por ser light, né? Principalmente se você não estiver usando a Find Farvel. Às vezes, você prefere usar o próprio Arcana por causa disso. É um pouco mais difícil de jogar em volta. Exato. Bom, vamos agora para o Tier 3. O Tier 3 tem uns quatro decks aí. Tá lotado, lotado. Tá lotado. Tá lotado. Isso aí é pra jogar na cara da pessoa. Ai, o meta tá chato. Não tem deck na Tier List. Tá aí, ó. Tem quatro só no Tier 3, mano. Tem sete decks na Tier List. Sem contar os Rogue. Dá pra jogar de tudo esse formato. Dá. Dá pra jogar de tudo mesmo. Bom, cara. Cyber Dragon. Eu não... Assim... O que a gente ia falar de Cyber Dragon? Ele tá aí no meta. É o mesmo deck. É o mesmo deck. Tipo, não tem mudanças. O que realmente torna o Cyber Dragon bom no formato... É que tem decks que não conseguem lidar. É começar Core e Fusion Gate. Core e Fusion Gate. Core é a skill inerente do deck. É a skill inerente. Mano. Do mesmo jeito que você sempre toma Ferries do Hiro, você sempre vai tomar o Core do Cyber Dragon. Cara, isso é um absurdo, né? Ô, na moral, isso é um absurdo. São... De 20 cartas, são 3 que o cara sempre abre, cara. É impressionante. É surreal. É surreal. Você toma de... Mas quando é você jogando, você não abre com ele. É por isso que... É. É por isso que o percentual... O percentual, quando você vai ver no geral, é baixo. Porque são poucos os que conseguem ter essa skill. Você que joga a estatística do deck pra baixo. Você que tenta jogar com o deck depois de perder do Cyber Dragon. Exato. E aí, assim, esse deck, assim como o Gaia, que é o próximo que a gente vai mostrar, a principal justificativa da galera ter colocado esse deck como Tier 3, é que, ou por causa do volume de jogo, ou por causa de alguma fusão que você não consiga lidar, ou... É, o Gaia tem a fusão lá deles também. É... É que os decks... Os dois decks têm situações que... É... Que te punem quando você não está preparado. Né? A real é essa. Porque a punição do Cyber Dragon é que você toma uma TK. Pô, você tenta... Ah, eu vou segurar o jogo aqui, eu abri meio fraco. Abri com uma defesa só. Blum. Aí o cara... Ah, ciclone. Aí você fala, opa, vai dar ruim. Sabe, tipo... Eita, que estranho. Aí o cara vai, aí ele dá o... A outra... A Herald, né? Que é a Spell aqui, que você declara um... Tipo, um atributo pagando 1.500. Fala, eita. O cara já está invocando dois bichos e está limpando a minha mesa. Meu Deus. Aí a hora que você vê, você morreu. Simples assim. A hora que você vê, você morreu. Então... Parece que tem a fusão, né? Mano, a fusão não... A trap. A trap é maravilhosa. A overflow é maravilhosa. A trap é incrível, né? Porque ela funciona quando você começa. Porque o Cyber Dragon, ele tem um terror... Hoje ele era o que o onomatopeia era antes. Tipo, mano, comecei, o que eu faço? É que agora você só tem uma trap, né? E você vai... Putz, eu vou ter que deixar de buscar pra buscar trap, pra segurar o cara. Mas aí eu vou ter que ser bom de novo e comprar outro core pra buscar outra... Caramba, eu tenho que ser bom muitas vezes. Aí começa a ficar difícil quando você começa. Mas é uma opção. É melhor do que você... Tipo, não tem opção nenhuma, né? Então... Mas o deck é... O caso do Cyber Dragon especificamente é justamente isso. Porque ele mata. Ele mata muito rápido. E se você não tá preparado, você abre fraco, sem defesa, ele vai te punir por isso. E são poucos decks que conseguem fazer isso no meta atual. De tipo, ah, o cara abriu mais ou menos. Eu tenho certeza que eu vou passar por cima. Não. Cara, às vezes um book ou um cálice... Tipo, uma interação só, às vezes não é suficiente pra parar o Cyber Dragon. Sim. E aí é por isso que você perde. Porque você abriu fraco. É, tipo... Não foi que sim. Eu já dei. O cara deu core. Você dá alguma coisa pra negar o core. O cara tava com a... A Cybernet... Na espelha na mão. Não, velho. E aí o cara, de repente, ele faz Fusion Gates. Fala, meu Deus! Os caras têm tudo, viado! Tem tudo, Marquinhos! Isso aqui é tudo! Mas é! Bom, falando em fusão, vamos agora pro nosso segundo Tier 3, que é o guy. Esse deck ruim. Esse deck é ruim. Deck ruim! Na verdade, isso não é o meu coração quentinho. Mas ele é quase. Ruim. Ruim. Ele é quase. Mas... Ele é igual o Cyber Dragon. Tipo, ele não tem nada incrível. Só que o problema é que, às vezes, o oponente não tá preparado pra lidar. Né? Tipo... Sim. O campo do Gaia trava muita coisa. É assim, mano. Você não dá nada na Battle Phase. É muito assustador. Porque a Battle Phase é a fase mais importante do Duel Links. Aí, de repente, o cara, pum! Desliga a tua Battle Phase. É um pouco assustador. Né? Esse campo é muito bizarro, cara. Esse campo é... Ele faz muita coisa, cara. É, o bato na tecla. Esse campo é a Spiral Resort do Duel Links. Esse deck faz tudo. Mano, mas esse deck então é maravilhoso. Porque a gente tem o Zodiac Gaia e a... É, é verdade, ué. Ele tem dois cards banidos. Ele tem dois cards banidos. Ele tem a Resort. E ele tem a Resort, pô. Por isso que o deck é incrível. Meu Deus. Olha o que os caras me falam. 2021, os caras me falam... Não, aqui, ó. O campo do Gaia é a Resort. O Gaia é o Drident. Vamos embora. Mas, é que assim... O deck é... Ele é bem consistente. Sim. Ele não é o Resonator de consistência. Porque... Porque ele tem uma diferença muito grande pro Resonator. Porque o Resonator, ele tem a consistência por conta. O Gaia tem a consistência no campo. Então, assim, a gente tá num formato que... É, Ciclones e Typhons estão muito comuns. Eles estão em alta. Uhum. Por conta da... Por conta do banimento da Trunade. Então, o seu campo fica muito vulnerável. É, isso não acontecia tanto quando o deck foi lançado. Ele tinha um ambiente um pouco mais amigável. Por isso que ele se deu muito bem nesse começo. Porque a galera não sabia jogar muito bem. Não conhecia o que o deck fazia. E ele tinha ali o campo tranquilo. O campo ficava na mesa por muitos turnos. Hoje já não acontece tanto. O que é interessante... E sem contar que... Com o deck se popularizando... A Mirror Match, quem vai segundo, acaba tendo uma vantagem, né? Porque você destrói o campo do oponente com... O próprio dragão ali. E com o Typhoon também você pode dar. É, o Typhoon assim... O Typhoon é uma atualização de agora, né? Porque antes ele usava outras defesas. Na verdade, o deck costumava jogar com 21 sem os Typhoons, né? Ele usava mais coisas ou de defesa ou de consistência. Isso daí é a adaptação do Gaia pro formato, né? Tipo, pô, o formato tem mais tempo. Eu imagino que a gente vai ter uma adaptação aí colocando mais um campo, né? Talvez, acho que mais... Acho que nos próximas semanas aí... Eu não sei. Eu não jogo com o deck, mas... De main deck eu acho muito pouco provável. Sabe? Porque, assim... É... Do mesmo... Você joga uma moeda, né? Tipo, ah, o cara tem ou não tem o out pro campo. Porque eu... A pressão é sempre do oponente. Tipo, mano, o oponente tem que lidar. O campo eu vou ter. O cara que vai ter que lidar com o meu campo. Então, o game 1 é um pouco mais safe. Mas você pode ver que em algum side decks, né? Em torneios, o pessoal já usa o segundo campo porque eles sabem. Que, pô, o cara pode não tá usando de main. Mas não dá pra você jogar hoje, no formato centro-naid, Com o Shiranui voltando das cinzas. É... Você não pode jogar sem alguma... Alguma espécie de back row hate. Até porque... É... Tá se popularizando algumas floodgates no side deck, né? Então você tem ali a... A Stygian Durge, que diminui o nível. Você tem a... A Drenar Mentes lá, que você... O oponente não pode ativar efeitos de monstros na mão. Então, você precisa ter esse out. Nem que seja assim, um, porque eu estou com o Destino Hidral. Aí eu vou buscar quando eu preciso. Mas você tem... Hoje, é, você precisa ter. Né? Principalmente num ambiente de torneio competitivo. Ou você joga, que nem eu, de Thunder. Que se o cara colocar necdo ovales, fala... Nossa. Não, mas aí... É, que você joga, você joga e fala, mano... É, entra e sai de deck, né? É. Porque, por exemplo... A gente tá pensando, tio... É que a gente tá falando... A gente tá falando muito sobre torneio. Mas a gente também tem que entender... Que a galera também joga a ranqueada e toma muito isso. Entendeu? Tipo... Mas aí, a ranqueada... É que a ranqueada, do mesmo jeito que você pode simplesmente perder... Porque você tomou uma Necro Valley... O cara que tá usando, ele pode simplesmente perder... Porque ele tá enfrentando deck que não toma. Entendeu? Então aí, no final, você acaba equilibrando. Sim. Tipo, ah, eu perdi o jogo do COG porque eu tomei uma Necro Valley. Beleza, mas... E se o cara pegar uma arpia no jogo do COG, ele vai dar Necro Valley pra quê? Sim. Sabe? Tipo, show, parabéns. Você perdeu, tá ligado? Então, o risco é dos dois. Tipo, só que você corre menos riscos porque o seu deck... O seu deck que precisa ser parado, né? Então, você tá no seu ápice. Você tá no 100%. Às vezes, os decks do oponente que usam o Necro Valley não estão no 100%. E por isso que ele precisa do Necro Valley. Outra coisa que é interessante aí soltar, né? Nas primeiras versões de Gaia... As primeiras não, mas em algumas versões... A gente não via tantos Dragon's Mirror. A gente via talvez uma cópia. Mas aí, como o pessoal começou a parar o efeito ou do Curse ou do Gaia de trazê-lo da mão e tal... Então, o Dragon's Mirror é uma forma de você forçar aí a fusão, né? Então, eu acho interessante colocar duas cópias porque isso é importante. A Dragon's Mirror tem dois papéis, né? Esse papel que você falou, principalmente... Porque até é uma coisa que você mesmo, Arthur, falava, né? Nossa, esse deck toma trechas e faz o quê, né? Só aceita. E a Dragon's Mirror entra pra lidar isso. Mas ele também tem um outro ponto que... O Gaia, ele não joga muito bem enquanto ele tem monstro no campo. Porque o Gaia ali que faz as coisas acontecerem, ele só entra de graça em duas situações. Quando você não tem um monstro ou quando o oponente tem um bicho com 2,3 mil de ataque ou mais. Se você não tem um monstro, ou é o teu primeiro turno de jogo ou você tá perdendo. Então, nem sempre ele vai conseguir te garantir a volta. E se o cara tem um bicho com mais de 2,3 mil de ataque, provavelmente ele tá ganhando de você. Porque se ele conseguiu chegar nesse bicho, alguma coisa deu errado. É tipo se o cara controlar um bouncer que tem 2,7 mil de ataque, o cara desce e dá efeito. Você toma o bouncer e você quer chorar, mano. Exatamente, exatamente. Então, por isso que... Uma das formas que você tem pra jogar em volta do Gaia é sempre deixar ele com um bicho na mesa. Sempre. Isso é... Eu falo porque eu uso o deck e eu sinto isso. Se você deixa ele com um bicho só na mesa, e você controlando o jogo, ele fica mais difícil de lidar com você. Nem todo mundo tem essa sacada de tipo... Ah, eu vou limpar a mesa dele porque na volta eu mato. Cara, se você limpa a mesa dele, talvez quem tome a volta é você. Sim. Às vezes é melhor você deixar um bicho ali, que aí ele vai ter que dar mais volta pra chegar. Por isso que na teoria... E a Dragon's Beans resolve esse problema. Sim. Porque aí você tem uma carta que tem um bicho a mais, mesmo você já tendo uma fusão no campo, por exemplo. E por isso que, na teoria, o melhor jeito de parar não é no efeito do Gaia, é o do Curse. É o do Curse. Você dá o efeito do Curse e para, por exemplo, dá o Bouncer no efeito do Curse e o cara faz... Ele passa pros dois bichos, aí na volta você tira um, você só vai tirar os dois se você tiver certeza que você mata. Exato. Só que eu acho muito difícil você matar porque o deck é montado pra segurar um pouco o jogo, né? O Gaia é um pouco mais controle, né? E as fusões... Mas o Gaia tem uma vantagem, que tipo... Ele consegue explodir algumas vezes quando o oponente não espera. Porque você espera um Gaia sempre mais controle. Mas por conta da Dragon's Mirror e por conta da fusão, entre aspas, ruim, você acaba ganhando jogos do nada, né? O Sky Galloping. Porque você, de repente, tipo assim, você tá ali... Ah, o cara vai fazer um bicho, vai matar o meu porra na porrada e no meu turno ele vai interagir com uma carta minha, tá tranquilo. Aí, de repente, o cara abriu de Dragon's Mirror e aí, do nada, o Gaia dele tá furando a defesa. Aí você fala, caramba, mano, tá... Vou morrer. E não só furando a defesa, como comprando cards, né? E você fala, Jesus, tô sendo assaltado. O que que tá acontecendo? É, e o Sky Galloping, ele vira o bicho, ele muda a posição de batalha do oponente quando ele ataca. Então ele lida com monstros que geralmente não... É. Ele lida, por exemplo, novamente, ele lida com a fusão do Lunalight. O Lunalight, eu acredito que ele não tem tanto... Ele ainda é um Rogue por causa disso. Porque muitos dos decks do meta encontraram formas de lidar com ela, por consequência de outras cartas, né? Mas encontraram formas de lidar com ela. Aí você pode até ver, né? O que eu comentei no side deck ali, ele já tá com o segundo campo. Nessa build de exemplo. Sim. Sabe o que me entristece? Esse deck ruim, por enquanto, é o único deck que faz o Dracossack. É, né? E na real, ele nem quer fazer. Ele nem quer fazer. Ele só deixou aqui que ele falou, mano, eu só tenho o Frink Fusão. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso, a gente coloca. Bom, vamos pro... Os dois rank sets estão assim. Vai que eu preciso, mano. Exato. Geralmente, você não precisa. Bom, a gente vai agora pros dois últimos decks. E... Cara... É o Arpia, né? É, o Arpia basicamente caiu, porque agora a gente tem um combo, um deck de combo consistente, que estoura o primeiro Normal Summon da Arpia. É, não é nem o primeiro Normal Summon, mas é que, tipo, ele cria um volume de jogo que o Arpia não dá conta, né? A real é essa. Não só o volume, mas, por exemplo, se você parar a Channeler, pô, o Normal Summon da Channeler dando ali... É, os problemas do Arpia continuam sendo meus mesmos, né? A diferença é que agora, hoje, nós temos ainda mais formas de lidar com o Arpia dessa forma. O Arpia, ele está dependente, mano. O primeiro bicho tem que passar. E aí, você... Antes, você... Ah, olha o Bouncer. Pô, o Bouncer, às vezes, eu consigo jogar em volta aqui. Ah, o Roach também. O Roach, eu consigo mudar um pouco a jogada e ele não me para. Agora, o próprio Rhinoceros lá é difícil. O Digital Bug é difícil de lidar mesmo. Mas é difícil de lidar. E ainda mais um campo que o cara passa de Digital Bug e o Roach, aí você fala... Caramba, está ficando cada vez mais complicado. Sim. Só que o Arpia, ele ainda joga naquilo que ele é bom. O Arpia é bom? Que é na consistência. O Arpia é maravilhoso. Ele joga na consistência. Tipo assim, o ponto é que, assim, quando a gente tem um Risonator no formato, é difícil você conseguir o topo de deck mais consistente. Porque, por bem ou por mal, o Arpia não tem skill, né? É bom porque você pode usar qualquer coisa, mas é ruim porque você... As suas skills acabam sendo medíocres quando você compara a componente. Tipo, todos os outros decks costumam ter skills que impactam muito forte o jogo, né? O Nomato Play, o King's Ressonance, que você conserta a mão. A Destiny Draw, que você compra a carta que você precisa. A Find Feral, que gera um bicho a mais. Tipo, e que triga as suas cartas, né? Não é só um bicho que entra. É um bicho que comba no seu deck, né? Sim. E que outras skills a gente tem? Ah, é a Índela's Trap Hell, né? Skill do Odium, que volta as traps. A skill do Chiranoe. Ou do Gaia. Do campo do Gaia. O campo do Gaia. O Cyber Dragon. O Cyber Dragon só é um deck porque existe a skill. E o Arpia não tem, né? O Arpia, você usa o quê? Ah, eu posso usar o que eu quiser. É legal, você pode usar ganho de vida alfa, pode usar o campo de caça das Arpias, você pode usar a Destiny Draw, mas o impacto não é o mesmo no decorrer do jogo quanto das outras. E isso tira um pouco de força dele. Porque, tipo, cara, todo mundo tem skill roubada, só eu que não. Ué, skill mais roubada que eu tenho é o que gera um espanador de penas, mas eu tenho que ter quatro Arpias diferentes no cemitério. E sabe o que é doido? Até eu chegar em quatro Arpias, eu já tirei todas as Spider-Trap do cara. Arpia e Thunder são os únicos dois decks que a gente não tem uma skill mesmo. E é até bom, porque eu acho que um meta onde todos os decks têm uma skill própria, eu acho interessante ter a skill própria, é importante. Mas eu acho também legal a gente ter essa fluidez. Uma hora eu uso o Fiend Farrell, uma hora eu uso o campo das Arpias, outra hora eu pego a pena da Arpia e eu acho bem interessante, porque o meta tá bem diversificado. Sobre essa build aqui, eu tenho uma crítica muito grande, que ela tem uma Forbidden Lens e um Chalice. Cara, eu vou olhar isso aqui, eu não sei quem é quem, tá? Eu tenho essa dificuldade. E isso aqui vai vir na minha mão e eu vou dar ao contrário, porque já aconteceu isso em live. E ainda mais só tem uma cópia de cada, a chance de errar é muito maior. Então eu queria deixar... É ainda maior. Queria deixar aqui a minha crítica com essa build aqui, ó. Ou você coloca duas Forbidden, ou você coloca duas Chalice. Uma de cada não dá, tá bom? É, se você for batatinha igual o Arthur, que só olha a card pelo desenho, talvez você vai ter esse problema aí mesmo. Então é uma boa opção você usar uma cópia só. Tá vendo. Mas o Arpia, ele tem o mesmo ponto ali de que, como ele tem uma inguine própria, né, igual o Risonator, tudo, você pode mudar os books pelo que você tiver. Como, por exemplo, o Arthur falou, mais cópias de Lança e mais cópias de Chalice. A Lança é um card muito bom no Arpia porque você tem essa necessidade de que a primeira Arpia resolva. E a Lança vai te dar essa segurança, né? E o Chalice, ele tem a... Ele tem a... Ele consegue ser... Então você consegue usar também de uma forma ofensiva, quanto de uma forma defensiva. Porque é engraçado, mas é muito fácil o Arpia dar, tipo, 3.500 de dano. 3.800, você vai falar, caramba, o cara não morreu por causa disso. Não matei. Mesmo com um laço que une, sabe? Ainda mais sem... Se você não tiver usado o laço que une, então, aí que vai acontecer mesmo. E aí, às vezes, o Chalice pode ser o empurrãozinho que falta pra matar. Então, né... Por isso que mesmo você não tendo os books, você consegue lidar bem. Pra essa build aqui, né, nesses cinco espaços, eu colocaria tranquilamente três lanças e dois Chalices. Tranquilamente. E tem outras opções também, até inclusive mais acessíveis. Eu acredito que se você for entrar no side do deck, você vai conseguir mostrar pra galera. Tá ali, ó, a trapzinha que você não sabe qual que é. A dieta de dano. A Damage Diet. Né, que ela é uma trap que, inclusive, você consegue rodar com a própria Thrasheros. Né? Ela você... Pra quem não sabe, você ativa, e no turno que você ativa, você toma metade de dano. No turno. Isso é muito bom que, cara, você lida com todos os decks de OTKs do formato. Que é só o Risonator, o... É só o Risonator, o Cyber Dragon, o... O Thunder mesmo. O Thunder e o Onomatopeia. Só esses quatro. Só. E, às vezes, o Gaia, assim. Então, assim... E até o Shiranui. É, porque o Shiranui, quando pega viado, o bagulho é louco. É, ele sai rasgando todo mundo. Então, ele ajuda a lidar com isso. E ele tem um segundo efeito, que você bane ela do cemitério e você toma metade de dano de efeito. E a ideia não é você se defender por dano de efeito, porque não tem dano de efeito no metagame, né? Só o Bowser, sei lá. A ideia é que você usa esse efeito pra trigar a Slash, né? Porque é um efeito que você pode dar a qualquer momento. O único momento que você não pode dar esse efeito é se você já deu o efeito original da Damage Diet no turno. Mas você pode banir ela a qualquer momento. Aí, no meio da jogada do cara, você... Pum! É feito. Aí, dá o bounce com a Slash e... E para a jogada. E é louco, porque muitas vezes o cara tá jogando e ele vê... Como, às vezes, acaba não olhando o cemitério e vai jogando, ele esquece que ela tá no grave. E aí, você vê só a Arpia no campo e fala... Nossa, tá sem. Vou fazer aqui o bicho, não sei o quê. De repente, pum! Trigou a Damage e você fala... Esqueci dela. Isso acontece bastante. Porque a Arpia é um deck que você não tem, né? Esse hábito. O Thunder Dragon, você olha. O Risonator, você olha. O Shiranui, você olha. O Gaia, você olha. O que mais que a gente... Qual que é o outro deck do... O Onomatopeia, às vezes, você olha. O Onomatopeia, nem sempre. Mas o Arpia, você não tem essa preocupação. Cara, olha lá. O deck de exemplo que a gente tem, o único card que ativa no cemitério, no main, é a Arpista. E nem é toda a build que usa, né? Então, você não vai ficar checando no cemitério. Ah, será que o que o cara tem aqui? Já foi. Você não vai ficar. O máximo que você vai falar. Tomei a Thrasherus. Tô tranquilo. Sim. Ou não, né? Não tomei a Thrasherus. Não tô tranquilo. E aí, de repente, a Damage Diet pode resolver teu problema nesse sentido. E sem contar que é outra carta rara que você pode usar e resolve. Quebra um baita de um galho pra Arpia, né? A famosa coisa que eu gosto de chamar de macaco gordo, né? Um baita de um quebra galho. Show. E o tio se identifica bastante com o macaco gordo. Nossa. Mas, beleza. O tio tá de dieta. Daqui a pouco vocês vão ver aqui. Ele não vai ter mais a cara tão redondinho. Tá mudado. Aí a gente vem com essa porcaria aqui, entendeu? Esse é o meu coração quentinho. Esse é o meu coração quentinho. Vocês estão me tirando. Vocês estão me tirando. Ô, ô, ô. Galera, vocês estão assistindo o vídeo? Por favor. Me falem o que vocês acham do Shiranui atualmente. Por favor. Comenta aqui embaixo. Porque, cara. Assim. Eu falava falando pro tio, assim. O Shiranui é um deck muito forte. É real. É real. Assim. O Shiranui é um deck babaca. É um deck que eu acho que veio antes da hora. Que nem o Aleister. Nitidamente, a mecânica do Aleister veio muito antes da hora. E a mecânica do Shiranui, eu tenho essa sensação. Que também veio antes da hora. Porque, cara. Vamos lá. Samurai Caveira. O Samurai Caveira, mano. É um card muito bom. Ele é muito bom. O card é incrível. Mano, esse card é muito bom, velho. Ele é muito bom. Todo dia, eu agradeço a Konami por ter feito ele e Rario Gozuki Ultra. Nossa, se fosse o contrário, cara. Eu não ia ter esse deck. Eu não ia ter coragem. Ele foi lançado em setembro de 2017. Estamos em julho de 2021. E ele é relevante. Assim como Gozuki. Gozuki também é de antigo. Deixa eu ver. Ó. Junho de 2017. Ele já fez aniversário de quatro anos. Aniversário, velho. E esse deck continua. E esse deck, ele continua por causa apenas dessa carta. O Spectrum Sword. Eu acho. Posso estar falando a maior besteira do mundo. Você me corrija se você estiver falando besteira. Se esse card for banido, o resto do Shiranui inteiro pode voltar. Morre. 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 Porque, tipo... Por que que o Shiratrap é forte? Porque ele... Porque, assim, qual que é a fraqueza do Shiranui? Qual que é o maior problema do Shiranui? E a razão de por que ele nunca jogou no TCG? É porque você tem que esperar um turno pra ativar os efeitos. Exato. O Spectrum Sword, se cai no cemitério no turno, você não pode banir pra fazer o sincro. Então, você tem que esperar um turno. Então, cara, o que que você faz pra parar o oponente um turno? Você joga um monte de carta rosa. Você joga de Shiratrap. E, tipo, existem cartas rosas que só são bons no Shiranui. Por exemplo... Balista. Você não vai usar um Balista Squad em nenhum outro deck. Por quê? Porque o Shiranui precisa desses bichos no cemitério. Ele não interessa se morreu por batalha, se morreu por efeito, se você tributou pra pagar um custo. Ele precisa desse bicho que tá muitas vezes na mesa e por isso que ele prefere o Balista ao invés do Karma Cut. Ou do... Da fratura Hegek. Porque, às vezes, o teu bicho vai tá no campo. Tipo, você quer mandar o Caveira Samurai pro cemitério. Então, o caminho que ele tem pra mandar... O oponente sabe. Mandou um Spectral Sword. Você tem o ATK na mão por cima do Caveira? Não. Você não vai bater no Caveira. Você não é burro. Você vai deixar lá e o cara... E você fala... Você que lute pode tirar esse Caveira daí. Azar o seu. E... E aí o Balista Squad faz isso. Ele resolve esse problema. E mais, né? Ele tira uma carta do oponente também. Ele é uma... Tipo, pro... Pro Shiranui, ele é um dos melhores menos uns que ele pode ter. Que ele gasta dois cards pra atirar um do oponente. É que... É incrível. Um deck que é de zumbi. Ou seja, o bicho vai e volta. Esse menos um, ele não é um menos um, tá ligado? Não é um menos um. Ele não é. Porque, mano, essa pagasta, ela vai ser banida junto com o Spectral. E vai virar os bichos e vai começar a combar na sua frente. Você vai falar... Mano, o que que tá acontecendo? Tô sendo roubado. E aí tem os... E é por isso que eu gosto desse deck. E aí tem uns caras que vêm e falam... Não... Dá pra jogar e volta. Tá tranquilo. Lógico que dá. Então, mas aí, ó. É porque, assim, eu vou... Eu vou falar um pouco do... Do problema do Shiranui. Porque o Shiranui, é... Ele é um deck que você... Qual é a mão que você quer abrir? Você quer abrir... Como você quer? Um bicho e três traps. Essa é a mão que você quer. Sabe o que a gente pode fazer, tio? Vamos fazer o seguinte. Você quer o coração quentinho. Você escolhe a mão que você começa e eu escolho a minha. Do Thunder. E a gente vê quem ganha. Não, aí não dá. Porque o Thunder, ele... Ele é... Não, mano. A força do Thunder... Todo mundo sabe qual é a força do Thunder. É que se o Thunder... Se o Thunder quiser, ele atropela quem tiver na frente. Tá bom, vai. Vamos pensar em outro deck. O Thunder tem isso. O Thunder, ele tem isso. Ele... Mano, não interessa o deck que tá. Arthur, você joga com o deck que você sabe. Você olha... Tem uma mão que você abre, assim. Você fala, mano... Cara, pode fazer o que quiser, mano. Eu tenho um comentário que sempre rola nas lives. E, assim, quando eu tô jogando sozinho, sempre passa pela minha cabeça. Eu abro a mão... E o cara tá combando. Eu não sei... Nem sei o que ele tá fazendo. Eu falo assim... Esse cara não sabe que ele morreu ainda. Tipo... Eu não sei o que você vai passar. Faça com o jeito que você quiser. Aí você olha... Tem Levianir. Você tem Charge. Você tem Lupina. E você tem Dark. E você fala... Nossa... Esse cara morreu as oito vezes. Amigão, joga, né? Faz teu jogo aí. Aí você fala... Tô jogando Pokémon, né? É... Tô esperando o cara acabar ali. A hora que ele acabar, eu vou fazer o meu jogo e matar ele. Mas vamos lá. Qual que é a mão perfeita? Qual que é a mão perfeita, tio? Porque assim... O sonho do... Do Shiranui... É sempre você abrir com um bicho... E três traps. Tá. Porque ali é onde você tem a certeza. Assim, cara, eu vou... Vou segurar o máximo que eu vou conseguir. E... E tipo... Do... Tipo, o deck tem dez monstros. Né? Sabia o jeito. Dos dez, você quer abrir com seis. Pô... Um percentual alto. Né? Só que qual que é o problema? Você quer... Você quer um mamão? Qual que é o melhor norma? Oi? Qual que é o melhor norma? O Gozuki ou o Samurai? O mais safe é o Samurai. Porque o Samurai, ele é float, né? Ele flutua. Se o oponente tira por efeito, ele vira outro bicho. Tá. Então, ele é o mais safe. Tipo, por exemplo... O Gozuki, se você tá enfrentando o Arpia com o campo, talvez você perca. Morra. Você toma uma TK, sabe? Tipo, não é que... Ah, não. Não, cara, campo. Estoura, 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 volta pra mão. Morreu. Porra. Caralho. Então, a melhor mão, geralmente, é o Caveira. Mas, tipo... Só que aí você pensa. Você quer uma mão em que... Três quartos dela, 75% sejam traps. Aqui, só 50% do teu deck é trap. Então, tipo, matematicamente, teu deck está fadado a falhar. É tipo o Cyber Dragon, que o Core sempre vem na mão. E é impressionante. Porque a chance que vem disso aqui... Mano, sempre vem um monstro e três traps. Sempre vem. Sempre vem. Mas, matematicamente falando... Ele está fadado a falhar. Porque aí você olha, mano, como que você quer abrir com 25, 75% sendo que teu deck é 50, 50%. Você não precisa ser um gênio da matemática pra perceber. Sabe? Tipo, se você abrir uma mão infinita... Infinitas mãos do deck, a tendência é que você abra 50, 50%. Né? A natureza te diz isso. E... Isso aqui é óbvio, né? A gente joga Yu-Gi-Oh! e não Poker. E essa versão aqui, tio? Você pode jogar no lixo toda a estatística e... Essa versão aqui está usando Kuribol. Esse Kuribol, por exemplo, poderia sair pra colocar mais uma balista, mais uma outra trap aqui, não sei qual... É que as outras traps, as outras defesas, não são defesas que sempre resolvam. Porque, por exemplo, o balista é incrível. Se você abre de Caveira Samurai ou de Gozuki. Se você abre de outra coisa... Ou se você abre de Spectral Sword, ela é horrível. Se você abre de Solitário, talvez. Talvez ajude. Mas se você não... Tipo, se você abre sem o Caveira Samurai, sem o Gozuki... Tudo bem, que é difícil acontecer se você abre sem. Mas se você abre sem, ela não faz nada. Né? Tipo, as traps que você quer... Que você tem no deck atualmente... São as traps que você sabe que sempre vai resolver. Né? Até porque, assim... Você tem que otimizar a sua skill. E você não quer correr o risco de dar uma Endless Trap Hell... Querendo voltar um... Um Kanadia ou querendo voltar uma Fiendish... E voltar uma Ballista enquanto você não tem um bicho. Sim. Então, por isso que você não vai querer usar três Ballistas tão cedo. Você vai querer usar... Especificamente essa. Essas são as traps que você fala... Mano, se vir, eu vou segurar. Né? Por isso que o Caribe é uma forma de você ter mais defesa sem usar mais traps... E acabar, entre aspas, poluindo a sua skill. Né? Porque aí você vai ter... Putz, eu posso... Tipo, eu posso colocar... Drowning Mirror Force. Alguns decks antigos usavam. Eu posso usar um Karma Cut. Porque, ah, uma Tech Card pra eu ter uma coisa como lidar. Só que aí, de repente, você dá a skill e volta a Karma Cut e você não tem mão. Cara, você perdeu a skill. Né? Então... É... É por isso que é delicado. Até o deck building é muito importante. Tipo assim, quanto mais, entre aspas... Quanto mais ruim é seu deck... Né? Porque o Shiranui, ele é ruim. Por isso que ele precisa parar o oponente. Isso foi uma coisa que eu li no... Na... No... No... No método da semana passada. Né? Tipo assim... O decks que precisam de cartas rosas é porque eles são decks ruins que precisam desacelerar o oponente. Seu deck é muito rápido, você não precisa desacelerar o oponente. Porque se meu carro corre a 250, por que eu vou querer desacelerar o outro que corre a 200? O cara que falou isso, o cara que falou isso é um sábio. Deve ser jogador de Thunder Dragon. Ele é, ele é. Deve ser jogador de Thunder Dragon. É certeza, certeza. Não, tanto que... O cara ponderado desse jeito. Ah! Eu não tô acreditando. Tanto que a defesa do cara foi... Que ele falou assim que tipo, mano, o Shiranui não vai causar o estrago que todo mundo acha que vai. Era justamente esse. Decks ruins precisam frear os oponentes que são muito bons. Que são rápidos, né? São mais rápidos. Decks mais lentos. E... Dificilmente a gente teve decks que eram voltados pra armadilha. Ele citou no... No texto dele. Ele citou que os únicos decks foram o próprio Shiranui. Né? Só que o que é bizarro, né? Que o Shiratrap sem lista, ele lidou com o Shiranui com grama. Então tipo, ele realmente tinha que frear muita coisa, né? Porque era um Shiranui com grama. E... E o Invoked. O Invoked com o Element Saber. Que era um deck mais lento. Que era um deck que você realmente travava o jogo. Tanto que o Costos era um deus naquele deck por conta disso. Sim. Porque você tinha que lidar com várias terapias. Eu costo. Fala, caramba. Não vou tirar nunca. Perdi. Então é muito raro você ter esses formatos. Pensa nos outros decks. Cara, você tinha um Blue Eyes com tudo. Que o cara invocava 3-bit e 3-1000. Fala, ô, se vira aí pra tirar. Se você não tirar, eu vou te matar. Vou te dar o TK de TCG. Você viu o Thunder Dragon? O Thunder Dragon, olha. Tipo, desde quando saiu. Quando ele tava, ele olhava. Se você quer morrer, como? Tipo, então, pega o Six Samurai. O Six Samurai. Então, ó. Tô com 2 shien aqui, amigão. Vai... Você realmente vai setar a card de rosa? Sério? Você pega o Karakuri. Porra, o Karakuri invoca... Ele vomita bicho e compra a carta. Você vai ficar esperando o turno? O Karakuri vomitava bicho, comprava a carta e setava a carta. O bicho passava com 3 e 3. 3 setado e 3 no campo, velho. O Karakuri era puxado. Então, esse que era o ponto, né? Tipo, os decks que costumam dominar as metas, são os decks rápidos. Sim. E por isso que os decks ruins precisam de cards rosas. Por isso que o pensamento do Arthur não tá errado. Que, tipo, esse deck é ruim. Mas é ruim mesmo. Ele precisa de cards rosa pra desacelerar, né? Então, tipo... Pô, marca isso aí, hein? Marca isso aí, hein? O Arthur não está errado. E a gente teve uma discussão de uma hora pra esse cretino. Me falar que deck de trap... Eu não estou errado. Que deck de trap é deck ruim. Mas aí que tá. Mas você... A gente discutiu por causa da Trunade. Sim. Você falou que tinha que existir a Trunade. Eu acho. Eu já falei que é saudável. Eu acho que foi bom. Eu gosto. Eu gosto de pensar que sem a Trunade nós teremos espaço pra que cartas novas venham. Porque eu acho que a Trunade ela segurava que a Konami pudesse lançar novas cartas. Né? Agora, assim... A gente não dá pra ter muita ideia de como vai se comportar o meta. Porque a gente tá pegando os top tiers. E muitas vezes, assim, grande parte da galera que joga não joga torneio e também não joga os top tiers. Mas tá aqui pra ouvir um pouco a gente. Ouvir as babaquias que a gente fala. E uma coisa que eu acho interessante é que... É... Naquele momento... Naquele... No forfã, digamos assim. Na galera que não tem tantos decks fortes. A Trap, ela tem uma relevância muito maior do que a gente imagina. E eu acho interessante. Porque às vezes o cara quer jogar de... Sei lá. De... De mago negro. A Trap vai fazer ele conseguir pegar as vitórias. E isso eu acho muito da hora. A Trap... Eu vejo o lado bom da Trap. Que é o Batatinha lá. Jogar com o seu deck de... Pensar com... Sei lá. De blá blá blá. Colocar umas traps fortes. E a gente conseguir jogar. E conseguir... Mano, pra mim eu acho que isso é super safe. O meu medo... Que agora... Agora é... Que é o... É o futuro do Duel Links. Entendeu? A gente tá chegando aí num ponto onde... A gente não tem cartas que lidem muito bem com Back Row. E a gente vai chegar num formato com o... Com... Na teoria aí. Com o pêndulo. Então assim... Eu não sei o que esperar. Pode ser que o Duel Links perca a mão. E a gente viva... Viva tempos sombrios. Tá ligado? Eu não sei o que esperar. É... É que... Mas é que eu... Os tempos sombrios na minha opinião é mais por causa do... Dos pêndulos do que por você não ter um tronete. O meu medo, tio. O meu medo... Vou te falar bem a real. Você sabe qual é o meu medo atualmente? É a Konami vir com as ideias de colocar uma pêndulo zone separado, o cara vomitar bicho e ainda acertar três, tá ligado? Não, é que a conta não baixe, né? Não, eu não sei o que pode vir, tio. A gente não sabe o que pode vir. Pode ser que os caras tragam um card combo que busca vários bagulhos pra mão e vomita bicho. A gente não sabe o que a Konami vai trazer. Ah... Entendeu? Mas mesmo os pêndulos mais consistentes, vulgo Pepe, ele não usava muitas traps. Tipo, tinha uma build que usava seis traps, cinco... Mas era a build de quê? De que você tinha a Ariadna, né? Guide em Ariadna, que pra quem não sabe é um... É um pêndulo que quando ele é destruído você... Basicamente você busca uma counter trap. Aleatória do deck. Parece interessante. Parece interessante. Em resumo. Então era assim que... Era o único momento que você via assim, era o cara acertar uns cards ferrados na tua frente. Fala, caramba. Além dos bichos, o cara ainda acertou um Assolen, sabe? Nossa. Mas é... É, eu não sei. A gente não sabe muito o que esperar. A gente não sabe muito o que esperar. Eu tô jogando na mesa as situações que estão surgindo, entendeu? Eu acho que... É, não. Eu sei que pode dar muito errado. Mas eu acho que... Tipo, eu acho até assim... Que... Que a tier list que a gente tem hoje é reflexo de que... De que o conceito de que decks ruins, né? De decks lentos precisam desacelerar os outros. Pros dois jogarem no mesmo nível. E por isso que eles são ruins, né? É verdade. Que você... Cara, você tem a... Tipo... Porque assim... A impressão que eu... Depois de ver esse comentário... A impressão que eu tive é que assim... A trunade... É como se você te... Tipo... É um nitro, né? Você tá freando... É, você tá dando um nitro contra um deck que quer te frear. Você tá... Caramba, teu deck... Teu carro já tá 250. Você tá enfrentando um deck de 100... Que corre só 150. Mas o cara tá... O cara tá te jogando casco do... Tá te jogando casco vermelho, sabe? Sim, você deu um bar... Pra tentar te alcançar. Aí, de repente, você vai lá e você compra a estrelinha... E aí você não toma o cato. Você fala... Caramba, mano. Por isso que a estrelinha não aparece pra quem tá na frente. É pra equilibrar o negócio, sabe? Sim, sim. Eu... É que assim, ó... Só pra gente também mostrar um negócio que eu acho interessante... A gente ressaltar... Que esse deck aqui ganhou o último torneio... Ganhou o Duel Links. Ganhou dia 5. Hoje é dia 6, já? Hoje é dia 7. Hoje é dia 5. Não, hoje é dia 5. Meu Deus, ele ganhou... É que o resultado saiu. O resultado saiu. Ele ganhou ontem. Isso. Ele ganhou ontem. O torneio foi de ontem. Então, assim... Mas... É um deck que eu acho que vai encher o saco de nós aí. Vai. Vai encher o saco. Ah, vai. Lógico. Eu vou usar? Então, pelo menos eu vou encher o saco de vocês com o deck, pô. Eu acho muito... Eu acho ele gostoso de jogar, mas... Não é fácil de jogar. Não. Se você não abre com o caveiro, você tem que pensar. Sabe? Ou então, se você abre de 4 bichos, você tem que pensar. Se você não abre com o caveiro, você tem que pensar. Ou seja, o deck de trevo é pra gente que tá preguiçosa, não quer pensar. Só perclica yes. Pior que nem é assim, né? Às vezes o cara erra. O cara era pra dar a canada e dar o floodgate, né? E perde o jogo por causa disso. Exato. São umas coisas lindas. São umas coisas assim. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham aí dessa tier list que a gente acabou de mostrar pra vocês. A gente tá seguindo aqui a tier list do Dual Links Meta. Semana passada a gente tentou dar uma seguidinha lá no DL Brasil, mas demora um pouquinho pra que eles façam o update. E assim, quando tiver um update das duas tier list de uma forma mais simultânea, a gente analisa as duas formas, tá? E antes da gente encerrar, né, vou deixar só aqui, ó, esse Power Rankings é os decks que vão ganhando pontos, pontuações aí, e essa é a tier list mais próxima da realidade das ranqueadas. Então, pode ver aqui que o Shira Nui já cresce de tier, o Gaia também sobe um pouquinho. Então, assim, a gente não vai parar pra falar de tudo isso, se vocês quiserem... Não, porque a única coisa de diferença é o Witch Crafter, e esse também é um deck que acabou ganhando força por conta justamente da Trunade, né? Tipo, fica mais difícil de lidar com as setadas, e ela também tem uma forma de lidar com vários bichos de uma vez só, né? O deck ganha uma força por conta disso. Mas, assim, por que a gente tem uma diferença muito grande aqui, e por que que... E, consequentemente, por que que isso se aproxima mais da ranqueada, né, do universo da ranqueada? Porque uma das coisas que é levada em consideração pra calcular esse Power Rankings, né, é também a taxa de uso. Então, quantas pessoas estão usando? Quantas pessoas mandaram COGs com esses decks pra... Dentro do sistema do Duel Links meta, né? Sim. E, realmente, pô, pessoas estão passando a jogar mais de Chiranui, pessoas estão passando a jogar mais de Gaia, porque os decks estão se consolidando mais, e todo mundo tá ficando mais confiante em usar. E aí, tem uma coisa pra ressaltar, que isso aqui, essa tier, ela é criada mecanicamente, automatizada, ela é de forma mecânica criada... É frio calculadora, é frio calculadora, é robozão. Então, o top tier, não, ele é feito pelo console, né, que é o conselho de jogadores que eles têm. Eu até quero mostrar isso pra vocês, ó, o conselho de jogadores que fizeram essa lista aqui, são esses caras aqui, ó. A gente tem, se eu não me engano, o Socrã é BR, quem mais que eu tinha visto que era BR, se eu não me engano... Cadê? Eu acho que esse Zaga Zaga aqui, talvez seja BR também. Mas o Socrã é o que eu mais conheço aqui. Então, essa galera aqui, ó, é o novo conselho de pessoas, de jogadores, de pro-players que estão montando essas tier lists. E esse conselho aqui, ele muda de três em três meses. Então, os próximos três meses, tanto que eles chamam aqui, né, membros da temporada 15, né, e a temporada 16 começa em setembro. Então, até dia 1º de setembro, esses caras vão ser os caras que vão falar, ó, isso é tier 1, isso é tier 2, isso é tier 3. Exatamente. E sem contar, assim, né, porque muitos dos comentários que a gente faz aqui, alguns obviamente é do nosso... é da nossa vivência de jogar ranqueada, jogar com deck, mas muita coisa também vem do que esse conselho fala. E, obviamente, né, a gente usa aqueles conceitos que a gente concorda, né, que a gente vê que faz sentido. Né, eles fazem os comentários deles em cima de todos os decks, por que que o deck subiu, por que que o deck desceu. Você que manja um pouquinho mais de inglês, vocês podem ler aqui, né. Aqui, ó, quando eles fazem o update da tier list, eles colocaram aqui, ó, numa topé subiu. Então, eles deixam o verdinho aqui. E aí, aqui embaixo, aqui tem todos os comentários de dos... do pessoal do consul, né. Do conselho. Do conselho, falando por que que a gente acha que subiu. E aí, assim, ah, eu quero ler. O que que você faz? Ó, botão direito, e aí você coloca traduzir para o português. E aí, ó, tá traduzido aqui, ó. O Nomad foi fortalecido mais uma vez, graças à nova caixa, de uma forma... né. E aí, você vai ligando aqui, ó. Então, mesmo que você não souber inglês, é muito interessante se você quer evoluir no jogo. E aqui, ele, meu, esses caras manjam, velho. Porque esses caras estão sempre topando o torneio, mano. É os caras que jogam, né. A gente é só dois otários que ficam falando aqui o que vem na cabeça e o que acham que faz sentido. Agora, esses caras não. Esses caras são os caras que dão carteirada em mim, tá ligado? Porque o que que eu vou jogar na cara dele se os caras estão ganhando? É, a gente aceita. Exato, exato. Bom, galera, é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse mais... De mais um podcast de dois. Hoje, batemos o record, gente. Uma hora e quinze. Uma hora e quinze. Graças a Deus. A gente falou, né, que ia bater uma hora. Graças a Deus. Não precisa pôr música no final, né, pra fechar uma hora redonda. É, graças a Deus eu tô de férias, tá? Porque senão eu ia falar, mano, tio, vai, para de falar, né? Você fala muito, pelo amor de Deus. Mas eu aproveitei, eu aproveitei, eu sabia disso. Eu tava safe. Eu sabia que a setada era ciclone. Bom, se você chegou até aqui e puder, comenta aqui embaixo pra gente saber o que que você achou, se você concorda com essa tier list. E não esquece, né, deixa o likezão que ajuda muito o nosso trampo. E, galera, a gente tem algumas novidades aí no canal que a gente vai lançar na nossa live de sexta-feira. Então, presta atenção aí. Sexta-feira, nove horas da noite, a gente abre a live e a gente vai falar sobre os membros do canal, sobre o novo torneio que a gente vai ter, sobre o semanal. Vai olhar a gente fazendo umas misplays. Então, só cola na live pra gente trocar aquela ideia marota. O padrão sempre tem, né? O padrão sempre tem. Exato. A resenha. Bom, valeu, tio. Sempre um prazer estar com você. É isso. Nice. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.